Em primeiro lugar, um dos principais propósitos da lei dada a Moisés no Sinai, o decálogo, era mudar drasticamente o status daquele povo. De povo, eles se tornariam uma nação. Mas como deixar de ser um povo e se tornar uma nação sem uma constituição? Toda nação possui uma constituição que nada mais é do que um conjunto de leis que rege o país, que rege a civilização, um padrão de comportamento. Nós precisamos entender também que a lei dada a Moisés tinha como objetivo definir o que era pecado, estabelecer limites à vida social daquele povo nunca mais foi a mesma a partir do decálogo, porque a lei, ela mostra o que é e o que não é pecado. E por fim, a lei dada a Moisés no Sinai teve como objetivo trazer à tona, revelar a necessidade de um salvador. Além de cumprir a lei na sua totalidade, Jesus também abriu a porta, inaugurou, deu pontapé inicial na dispensação da graça, com seu sacrifício perfeito na cruz do Calvário. O homem não foi capaz de cumpri-la, mas Jesus Cristo veio para resolver essa problemática, se doar na cruz do Calvário e garantir a nós, povo de Deus, um endereço eterno. Deus te abençoe e eu te encontro no próximo vídeo.